Bruno ainda se recupera do tiro que levou no último dia 18. Ele estava em pé, mexendo no celular, na porta da empresa, onde fazia um teste, quando foi baleado por um bandido. O homem é um dos foragidos do presídio de Trindade. Bruno ficou caído no chão, enquanto o criminoso fugia. E foi justamente nesse momento em que o Bruno caiu no chão, no momento de desespero, de olhar para cima e não encontrar ajuda, que por coincidência, o primo dele estava passando ali. O Rodrigo, o que você foi fazer ali naquela hora? Fui dar uma olhada lá, como ele estava no novo emprego, e cheguei lá e tomei esse susto de ver ele lá no chão. Ficou desesperado também, sem saber o que fazer. Foi nessa hora também que o Leandro, que estava tomando café numa padaria ali pertinho, ficou sabendo o que tinha acontecido e correu para lá, né Leandro? Corri porque sempre a nossa primeira atitude, a intenção é de ajudar, tentar estabilizar, organizar, acalmar a situação, para que o atendimento seja realizado da melhor maneira possível. Leandro é socorrista do SAMU de Goiânia. Ele mora em Aparecida de Goiânia e fez tudo o que pôde para garantir que Bruno sobrevivesse. Primeiro eu precisava identificar onde que estava a questão da perfuração do projétil, tentei manter ele mais calmo, mais tranquilo um pouco, mesmo diante de uma situação tão difícil, e identifiquei onde que era o projétil, que estava no abdômen, lateralizei ele porque ele estava sentindo muita dor, estava muito agoniado, angustiado, e de prontidão eu já fiz o contato com o pessoal do SAMU de Aparecida e passei a situação para o pessoal, né, que era uma situação grave, que realmente dependia de uma unidade de suporte avançado. Bruno vai ficar em casa por 30 dias para se recuperar totalmente. Ele ainda aguarda por uma oportunidade de trabalho, já que está desempregado. Ele reconhece que renasceu no dia em que foi baleado e socorrido. Por isso, fez questão de agradecer Leandro pela atitude rápida e de solidariedade. Só agradecimento por ele e por essa profissão linda, né, que a pessoa carrega mesmo fora do horário de serviço. Isso é uma coisa admirável.